Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. E o Urso virou o jogo, deu uma patada forte no Toninho na parte da tarde e venceu a batalha de hoje. Vale foi a ação que mais pesou no índice, mas porque o seu peso porcentual é muito maior que o da Magazine Luiza. Vale caiu só 1,5%, mas pesou mais do que Magalu, que caiu 23%. Saíram dados do varejo e da produção industrial lá na China que vieram pior do que o esperado e foi isso que azedou o clima. A recuperação da China pós-Covid está mais frágil do que todo mundo achava e isso derrubou as ações da Vale e de outras siderúrgicas como Gerdau. Já as ações de Magazine Luiza caíram com essa força toda, despegaram igual jaca do pé, depois dela ter anunciado o pior prejuízo trimestral desde a abertura do capital, desde o seu IPO. A queda da Bolsa só não foi maior graças às ações da Petrobras, que seguraram aqui o fundo do Ibovesta. Bom, a Petrobras anunciou uma nova política de preços que veio melhor do que o esperado, ou pelo menos melhor do que poderia ser. A nova política de preços já permitiu que a Petrobras anunciasse imediatamente um corte no preço da gasolina de 12,5%, de quase 13% no diesel e de gigantescos 21% no botijão de gás já para amanhã. Oi, Tari! Não há dúvidas que isso vai refletir positivamente na inflação, o que é um bom sinal e pode ajudar o início do ciclo de corte de juros pelo Banco Central. E essa perspectiva positiva foi o que ajudou o Ibovespa B3 a subir na parte da manhã. Subiu com força. Estava todo mundo achando que a gente ia engatar a nona alta seguida hoje. Outra boa notícia é que o texto do arcabouço fiscal, que vai controlar a dívida pública, veio mais rígido e com inclusão de gatilhos para o controle de despesas. Mas a votação foi adiada para a semana que vem e isso ajudou o urso a dar outra patada no tourinho na parte da tarde e o Ibovespa B3 fechou na mínima do dia. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,8% de queda aos 108.193 pontos. Já o dólar, que chegou a bater a mínima de um ano hoje, saltou 1% e fechou cotado aos R$ 4,94, com a piora do humor global e o atraso da votação do nosso arcabouço fiscal. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, turinho. Vai, turinho. Valeu. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.